Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática de concurso sobre regras de três simples e unidades de medida. Eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu estou publicando um vídeo novo exclusivo no meu perfil do Passei Direto. Confira na descrição. Vamos lá! Em um departamento da prefeitura foram consumidos 15 litros de água em copos de 250 mililitros. Considerando que foi utilizada a capacidade máxima do copo, sem desperdícios de água, quantos copos de água foram consumidos? Aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga quantos copos de água foram consumidos, né? Quantos copos de água foram consumidos? O que a gente sabe? A gente sabe que foram consumidos ali 15 litros de água. E esses 15 litros de água foram consumidos em copos de 250 mililitros. Aí eu te pergunto, você sabe a relação entre litros e mililitros? Provavelmente você vai dizer, sim professor, eu sei. Pois muito bem. Vamos escrever aqui, um litro é o mesmo que mil mililitros. Um litro é o mesmo que mil ml. Então, um litro é igual a mil mililitros. Então, se lá foram utilizados 15 litros, você concorda comigo que isso é equivalente a dizer que foram utilizados 15 mil mililitros, porque cada litro corresponde a mil ml, né? Cada litro corresponde a mil mililitros. Então, 15 litros correspondem a 15 mil mililitros. Assim fica mais fácil, porque a gente sabe que cada copo de água tinha capacidade ali de 250 mililitros. Então, a gente pode fazer uma regra de três muito simples assim. Aqui eu vou ter uma coluna com o número de copos e aqui eu vou ter uma coluna com o volume correspondente. A gente sabe que um copo tem um volume correspondente a 250 mililitros. Esse volume aqui está sendo utilizado em mililitros. Como a gente sabe que o volume total foi de 15 mil mililitros, só falta a gente determinar o número X de copos que foram utilizados, isto é, consumidos. Aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Temos uma situação de regra de três simples. Para resolver, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado eu vou ter 250 vezes X, que é o mesmo que 250X e isso deve ser igual a uma vez 15 mil, isto é, 15 mil mesmo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o meu tamanho. Pronto, assim está melhor. Para resolver aqui, basta dividir agora por 250 os dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, quando eu divido por 250, cancela com esse e sobra só o X. Agora, do lado direito, eu vou ficar com 15 mil dividido por 250. A gente pode simplificar, a gente pode cortar um zerinho daqui com um zerinho daqui. E nós já estamos quase concluindo. X vai ser igual a quanto? 1.500 dividido por 25, que é igual a 60. Se você precisar, verifique. Se você precisar, faça a divisão. Então, a gente determinou o número de copos. Foram consumidos ali 60 copos. O item correto é o item B de bola. Eu fiz essa explicação aqui com regra de três simples. Mas, nessa situação, na prática, eu apenas dividiria 15 mil por 250. Porque a gente quer saber quantos copos de 250 mililitros correspondem ali a 15 mil mililitros. Então, basta dividir o valor maior pelo valor menor para a gente ver essa quantidade. Você ia encontrar 60. Mas, eu fiz a explicação aqui com regra de três simples, porque eu sei que muita gente prefere assim. Então, é isso aí. Cada litro corresponde a mil mililitros. Então, 15 litros de água correspondem a 15 mil mililitros. Como cada copo corresponde a 250 mililitros, a gente dividiu 15 mil por 250, encontrando 60. Isto é, o número de copos de água que foram consumidos é 60. E tem correto o item B de bola. E aí, você conseguiu entender essa resolução? Se você conseguiu, deixe o seu like. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Agora, lembre-se, a prática leva à perfeição. Que tal tentar resolver mais uma questão sobre regra de três simples, mas, dessa vez, falando um pouco também sobre escala? Acompanhe o enunciado. Um mapa do estado de São Paulo foi feito em escala 1 para 900 mil. A distância entre duas cidades no mapa é de 13,8 centímetros. Quantos quilômetros é a distância entre essas cidades? Aí você tem os itens, a questão é bastante clara. Ela pede a distância em quilômetros entre as cidades. E aí, será que você consegue resolver essa questão? Eu vou deixar um link para o meu vídeo exclusivo no meu perfil do Passei Direto com uma resolução para essa questão. Se você quiser, confira. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma